E aí pessoal, Rodrigo Barro, Salto Consciencial, pra quem não segue, segue lá Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terrível inveja E a inveja é muito complicada, né? Nós temos aí, vamos usar o símbolo do jardim Então eu tenho um jardim maravilhoso, com lindas flores, com lindo gramado Um jardim bem cuidado E o invejoso, ele também tem o seu jardim Mas ele prefere sempre olhar pro jardim do outro Ele nunca repara as coisas boas que ele tem na vida Tudo que ele tem a agradecer Então ele abandona o seu jardim Ele começa a viver querendo estar no jardim do outro Mas não é uma realidade Se o outro tem um jardim mais bonito É o merecimento dele Ele fez por merecer Tem um porquê aquilo E o invejoso, ele tá sempre olhando por uma janela Um vidro sujo Sujo E quer estar no lugar do outro Essa é a realidade Então nós temos aí líderes Empresários Pessoas de sucesso Profissionais de sucesso Que se empenham Que fazem por merecer E muitas vezes quando chega Vai abrir um negócio novo É criticado Olha, acho que isso daí não vai dar certo É inveja Ah, não O cara já projeta todos os medos dele Toda a energia de fracasso dele Sobre o empresário Contaminando toda aquela ideia É Pessoa chega com um carro novo Pô, olha lá Traficante Né Tá roubando E meu Começa a agradecer Olha lá O outro tá prosperando Que lindo Que bacana Que agradável Começa a aprender com o outro Ele tem a te ensinar Ele tem a te ensinar Você tem que aprender Se você tá nessa energia De De inveja Tem que aprender A dominar isso Né Porque você se torna profissional Você é um invejoso profissional Cara Então Tem que deixar isso de lado Tem que começar a agradecer Olhar o outro como seu irmão Pô, ele é meu irmão E o que você quer pro seu irmão? Eu quero o melhor pro meu irmão Né A gente fala assim Mas a inveja Muitas vezes Tá dentro do próprio lar Da própria família Então É Vamos começar a olhar um pouco mais Pro nosso jardim O nosso jardim Ele pode ser fantástico Maravilhoso Mas depende muito 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 De cada um de nós De você Né O meu jardim depende de mim Não depende do outro Não depende de circunstâncias Eu sou o co-criador Da minha realidade Assim foi Assim é E assim será Você É o co-criador Da sua realidade E o seu jardim Tem que ser fantástico Cuida um pouquinho mais de ti Tá bom? Gratidão Fica aqui a mensagem Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau